Esse aqui ó, as três. Não, agora não, mano. As três aqui, nós três, mano. De moldado pro outro, mano. Tchuuu. É, de cara a internet. Oi, não é doido, mano. As ideias de onde vem, ó. De cara a internet, mano. Bora nós dois, turma. Não, se o Luan for, avô. Eu vi de Diadema, não posso. Eu vi de Diadema, não posso. E a gente pode usar Diadema também. Você é o teu guru? Não, se você fizer, eu faço. Não, se o Pobricho fizer, vocês fazem. Não, e o Cremorzinho, a certeza já, mamãe. Tem que pegar... É, pai. Vai tudo certo. Vai tudo certo. Vai tudo certo. Você não vê aquela foto da gente, a repé que você quer ir. Vai rapocar, viu? Vai ralar em todo o... Ó, eu pedi pra dar um selo em tudo, naquele depois que você não dá. Meu pai viu, quase me deserga, pai. É o quê? Seu parralizador faz tanto tempo. É então, mãe. Quer deserdar de novo. Ele tá com a empilha aí, ó. Deixa eu mostrar a empilha aí, ó. Deixa eu mostrar a empilha aí. E aí, ó. Isso aí é dessas... Vou nem falar. Dessas do que? Vou nem falar. Não é venéria, não. Viu? Essa venéria é voando, viado. Tem que ter mais transmissão, né, viado? De novo, velho. Não tá passando, não, viado. E aí, velho? Vai, tira aqui. Eu tô sem cueca, velho. Não, eu tô balançando. Eu tô sem cueca, viado. Eu tô balançando. Essa bermuda aqui, ela é... É térmica, né? É térmica. É térmica, né? É. É térmica. Tá com essa viado, velho. Ele vai fazer esse negócio, velho. É. Olha, velho. Olha pra mim. Olha pra mim. Os meus olhos. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Boa tarde. Boa casada, rapaz. Ela foi logo assim com a aliança aí. Oi. Boa casada, rapaz. Esse vídeo vai ser o pipoco. A gente vai travar a plataforma. A gente vai travar a internet. Como quer? Abra no coração. Como quer? Olha, você tá me vendo? Fica do jeito que eu tô... Fica do jeito que eu tô... Fica do jeito que eu tô... Esse vídeo é de um milhão, pô. Um milhão ou mais. Um milhão ou mais. Um milhão ou mais. Vai, mano. Como quer, porra? Olha, a gente tá aqui, nós dois aí. De cuequinha, nós dois. Aí, de repente, a rebota a mãozinha. Domenica, Domenica. Nós dois. Olha a cadeira. Pô, esse estoura aí, pô. Não, lá vem o Léo. Ó, lá vem lá de dia D, mano. Tá maluco? Vai, galera. Vai, 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 vai. Tá perdendo tempo. Aí, começa a gromerar a gente. Tá tirando a foto. Não é só pra coisar, vai. É, já tá lá fora, já. Vai, vai, vai.